O que é o seu nome? O que é o seu nome? Olá pessoal! Hoje eu me apeio Sebastião. Ou, também eu falo português. Ou, eu falo português. Ou, eu falo em inglês. Eu sou Sebastião. Os filhos perguntam e a gente pergunta se ele... Porque, se você quer falar tantos idiomas, a que sirve? A mim? Não me gostei francês. Não me gostei inglês. Não me gostei português. Não me gostei chino, branque, português. Hombre... Sácatela, como dizem eles. Havia um povo, um gato. E do outro lado... Um gato. Um gato. Por 20 horas, o gato se ela perseguiu ao ratão. Todo o dia. Um momento... O ratão se equivocou. E entrou em uma sala chiqueira, um quadrinho, pum... Com o seu gato. O gato se comiu também traumm. Agora... Cara a cara, o ratão e o gato. O gato. O gato se comeu ao ratão, isso queria o gato. Quanto se acertou? O ratão se pôs ao ratão. É, 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 é o ratão. E o gato, o ratão. O ratão se pôs ao ratão. E o gato. Vámonos! Se foi, o gato. Ela foi um boquinha e de seus filhos. Filhos, vocês estão vendo a sua irmã? Não tem nada de nos que viam. Tchau. 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 Tchau.